É coisa tremenda, pastor Guilherme, que coisa tremenda. É Deus puro mesmo, é Deus puro mesmo, fazendo a obra. Toque, irmão, piano, barato e agora. Que coisa malha. De Campino, vai ganhar, pastor, não se preocupe, pastor. Não se preocupe por Deus, vai orar. Clame ao igual que um creyente de banco. Clame ao igual. Diga, Senhor, estou aqui como um ser humano. Estou aqui como teu sérgio. Estou aqui como tua oveja. Hoje, preciso de ajuda. Irmão, se não há campo aqui, aliás onde você está, você pode arrodillá-se em nome de Jesus. 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 Senhor, em nome de Jesus, em essa noite, padre. Todo o teu povo está de rodillas, Senhor. Todo o teu povo está de rodillas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em essa noite. Eu quero clamar, eu quero clamar, por misericórdia. Eu quero que os músicos se pongam comigo em espírito agora. Agora, preparem a música, preparem a música, preparem a música, e pôr em espírito. Eu quero que os músicos oren comigo. Eu quero que vocês claven comigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em essa noite. Estes minhas mãos sobre tus filhos agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Hago um milagro na vida de tus filhos agora. Coloca por terra, Senhor, a la Jezabela, que está intentando destruir a vida de tus siervos. Que nosotros podemos levantarnos. Levántanos en essa noite, Senhor. Levántanos en essa noite, Senhor. Mira, Senhor, tus siervos pastores de rodillas. Os pastores e ministros de rodillas. Clamando tu misericórdia nesta noite, Senhor. Clamando tu ajuda. Fortalezca a fé deles agora, Senhor. De tu igreja. De tu igreja. Em nome de Jesus Cristo agora. Levántanos en tu fuego. Em nome de Jesus. Amo milagro. Recibe o milagro. Reciba. Recibe o milagro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que isa ahora. Recibe o milagro de Dios ahora. En nome de Jesus que isa ahora. Amo milagro. Obrigado Senhor, obrigado Senhor! Clama, 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 clama Deus! Clama Deus! Clama Deus! Clama! Clama Deus! Clama! Glória a Deus! Olha agora, igreja! Clama, igreja! Clama, clama! Tô boa pra Deus agora! Já oraадou! Nós estamos escutando o판 a Igreja! Nós estamos escutando? Vê nausa leitura! Clama com a Senhor, on o texto agora! Em nome dele naitude! C adhesive aí, chcalledесite! Faz isso também deve ser feita! реaltar, chama-te irmãos! A CIDADE NO BRASIL Devontem allum rosa, só simpou Devontem a luta, só simpou Devontem allum rosa, só simpou